Música Bem-vindos irmãos e irmãs para o nosso nono dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar aos pés de Nossa Senhora os nossos pedidos, as nossas intenções e necessidades para que ela leve até Seu Filho Jesus e interceda por nós para que Ele, pela Sua misericórdia infinita, nos atenda nessas nossas necessidades. Antífona Flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu, ó Mãe virgem singular, doce Mãe sempre virgem, aos Carmelitas dai privilégio estrela do mar. Maria, Rainha e Mãe do Carmelo, que velais pela Santa Igreja com maternal amor, abençoai o Santo Padre, o Papa Bento XVI, os bispos e sacerdotes fiéis ao nosso querido Papa, os religiosos e todo o povo cristão da Igreja verdadeira, abençoai a cada um de nós que desejamos vossa proteção agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Bendita e imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós que tratais com bondade inteiramente especial aqueles que se vestem do vosso amadíssimo hábito, vou ver sobre mim também um olhar propício e cobri-me com o manto da vossa maternal proteção. Pelo vosso poder, fortificai a minha fraqueza. Pela vossa sabedoria, esclarecei as trevas do meu espírito. Aumentai em mim a fé, a esperança e a caridade. Ornai a minha alma com as virtudes que me façam agradável ao vosso divino Filho e a vós. Assisti-me durante a vida, consolai-me na morte pela vossa amável presença à Santíssima Trindade como o vosso Filho dedicado para vos louvar e bem dizer eternamente no paraíso. Amém. Muito bem. Finalmente, nós conseguimos, terminamos aqui essa jornada da novena de Nossa Senhora do Carmo. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Amém. 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 Amém.